Alô amiguinho, agora eu vou cantar pra você uma musiquinha que fala de um cavalo preto, branco, cor de abóbora, rosa, choque, chamado Frankenstein, que eu tenho lá na minha faixinha. Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein, tão feio, mas tão lancinho, que a subir ele vem. Tem um rabo arrepiado, mas parece um espanador, e uma orelha grande, grande, maior que um abanador. É manco de uma pata e pode ver com um olho só, de verdade ele é feio, é tão feio de garbó. Mas não importa não, não importa não, para mim, para mim ele é um campeão. Mas não importa não, não importa não, eu tenho Frankenstein dentro do meu coração. vectorspor não, ihhuhuuu! Vem cá, bingo, choque, vem! Eu tenho um cavalo que se chama Frankenstein Tão feio, mas tão manzinho que ao subinho ele vem Tem um rabo arrepiado, mas parece esparador E uma orelha grande, grande, maior que um abanador É manco de uma parte, ou de ver com um olho só De verdade, ele é fio, vê teu filho de dar dó Mas não importa não, não importa não Para mim, para mim, ele é um campeão Mas não importa não, não importa não Eu tenho um Frankenstein dentro do meu coração Oh Frank! Oh Frank! Uh-huh! Uh-huh! Oh Frank, mais rápido, mais rápido Sabe, bacana, bacana, bacana Oh Frank! Oh Frank, suje! Uh-huh! 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 It's a people! You can't wait, many times It's a person from the world If your mind is so... You can binary, or watch me